Oi gente, eu sou o Felipe. E eu sou a Isabela e hoje a gente vai fazer a rabanada que a minha avó me ensinou para o especial de Natal da Teste Maze. Eu achei que eu deveria fazer essa receita para o especial de Natal porque provavelmente foi a primeira receita que eu aprendi a fazer na minha vida para Natal. E a minha avó sempre faz uma quantidade muito absurda de rabanada, que a gente sempre acha que nunca vai acabar, mas sempre acaba acabando. Essa frase ficou bem peculiar, você não achou? A gente tem três pães franceses amanhecidos aqui e você vai cortar em fatias de mais ou menos dois dedos. Maravilha. E aí enquanto isso eu vou fazer uma misturinha de leite com açúcar aqui dentro para a gente poder daqui a pouco passar esses pães. Então eu vou colocar aqui o leite e umas duas colheres de sopa de açúcar. E aí além de fazer essa mistura aqui a gente também vai bater dois ovos em uma outra tigela porque a gente também vai passar rabanada nele. Esse pão o que eu faço com ele depois daqui? Vai deixando ele no canto. O ovo não precisa bater muito, é só para dar uma misturadinha mesmo, a gente não quer aerar ele, então só dá uma batidinha. Enquanto a gente termina de fatiar os pães eu vou começar já a aquecer o óleo aqui na frigideira. Mas é importante que o óleo não esteja muito quente nem muito frio, a temperatura dele é uma temperatura média. Deixa eu só colocar o óleo aqui então. Isabela, então um tanto de óleo vai depender da panela que você está usando, né? É, e na verdade a medida do óleo é a medida que ele pegue na metade da sua rabanada, porque a gente não vai fritar ela por imersão, a gente vai na verdade fritar um lado de cada vez. Mas é rabanada também, é Natal, então nada de regular no óleo, nada de fritar sem óleo, tem que enxergar ela por aí. Gente, assim né, você já vai ter comido o resto da ceia inteira, então eu acho que é melhor você só ser feliz, né? É Natal, afinal de contas. É Natal. Então agora, um dos principais truques da rabanada da minha avó é que ela não vai passando direto em tudo e joga no óleo. Coloca as fatias no leite bem rapidinho e aí tira e deixa descansar. Ela diz que assim elas ficam muito mais macias e deliciosamente encharcadas de alegria. Põe um lado, põe o outro. E já era. Já era. Aí coloca aqui bem bonitinho. Agora, antes da gente começar a fritar, eu vou fazer uma misturinha de meia xícara de açúcar com o tanto de canela que o seu coração mandar. A minha avó sempre diz que coloca o quanto de canela que der pra colocar sem ficar muito bizarro, porque todas as pessoas dizem que não querem a rabanada com muita canela, mas no final das contas elas querem. Um tanto de canela. E agora o que a gente vai fazer é passar no ovo e já ir jogando na nossa frigideira. É importante atentar pra passar pelas laterais também do pão, porque aí ele fica aqui, todo bem crocantinho. Aproveitando esse momento que a gente tá se ponhando da rabanada fritar, pra mandar um beijo pra vovó Lollis. Que vai assistir esse vídeo, porque a gente vai mandar pra ela, né? É, vamos, vamos. E vai ficar muito orgulhosa da gente se tudo der certo. Vamos tirar essa primeira aqui. Vamos tirar essa daí direto pro açúcar com canela, então. Isso, precisa ser direto, porque aí ele vai grudar bem grudadinho. E aí, antes de você trazer ela pra cá, é importante dizer que precisa passar com ela bem quente. Isso, então usa um garfo, se você não for louco igual a mim. Puxa aqui. Não precisa, não é pra furar minha rabanada. Não vou furar, aí é pra eu ir virando assim. Isso, exatamente, Felipe. Olha só que sucesso que você é na cozinha. Sucesso. E aí eu passo aqui nos cantinhos também. Exatamente, é muito importante passar nas laterais. É imprescindível. E aí agora vai fazendo isso. E é importante que o pratinho esteja sempre com bastante açúcar e canela, né? Rabanada que é aquela comida que você nunca sabe a hora de comer na noite de Natal, né? É porque toda hora é hora, né? Você não sabe se é uma sobremesa, ou se é um petisco. Eu acho que é um aperitivo, rabanada. Um aperitivo, se é tudo. Acho que é uma boa comida pro café da manhã do dia seguinte. É aquela, é uma... É versátil, a rabanada é versátil. Bom, agora pra dar um toque de requinte, dar um toque taste-made pra nossa receita, eu vou fazer uma calda de laranja que é muito fácil de fazer. Então deixa eu só pegar uma panela aqui atrás que a gente vai resolver essa calda agora. Agora o que a gente vai fazer é a calda de laranja mais fácil que você respeita. A gente vai colocar aqui um suco de laranja. Suco de laranja, laranja mesmo. Isso, e espremida. Não, é a laranja espremida aqui dentro, tá? Então vamos colocar o suco. Vamos colocar o açúcar, que vai só um pouquinho, porque a gente quer uma calda ralinha mesmo, assim, só pra dar um tchan. Só pra dar aquele aroma na rabanada. Aí a gente vai colocar raspas de laranja também. Só que o que eu gosto de fazer é colocar as raspas no final pra ficar com bastante aroma de laranja. Então a gente agora vai levar pro fogo. O fogo é médio de novo. Quando começar a ferver, a gente volta a dar uma mexidinha aqui. Deixa uns 5 minutinhos e aí a gente vai só raspar a... A raspa da laranja, né? Raspar a raspa. Raspar a raspa da laranja aqui também. Raspar a caspinha da laranja. Então depois que a gente vai ferver uns 5 minutinhos, tira do fogo e aí... As raspas da laranja. Vai na fé. E aí a gente vai dar uma misturadinha aqui, final, na nossa calda. Pra daqui a pouco poder jogar ela em cima da rabanada. Então fechou. Maravilha. As rabanadas estão prontas e agora é só a gente comer. É importante dizer que se você quiser fazer na véspera e deixar na geladeira ela desse jeito aqui, já no prato de servir, é o que minha avó faz. Então eu acho que pode fazer, né? Vamos comer agora, então. Eu quero... Eu quero essa daqui. Eu quero essa aqui. Eu não sei nem o que dizer. Não sei. Eu sei que eu tô toda suja de açúcar. Isso eu tenho certeza. Toda suja. Acho que é a hora perfeita pra acabar esse vídeo. Então não esquece de acessar o site da Tastemade pra ver todas as receitas de especial de Natal e outras milhões de receitas que tem lá maravilhosas. E se você se empatizou com a nossa carinha, você pode se inscrever no nosso canal, que vai estar ou aqui na tela ou na descrição do vídeo, nesses lugares que você já conhece. E é só ir lá e acompanhar a gente. E acompanhar as outras pessoas maravilhosas que estão nesse especial de Natal. Tchauzinho. Agora deixa eu comer. Ai, dá muito bom.